Representantes do governo e dos trabalhadores fizeram nesta quarta-feira a primeira reunião do grupo formado para analisar propostas de mudanças na Previdência Social. No encontro, o governo apresentou informações sobre a situação da Previdência para que os dirigentes sindicais façam propostas para a reforma. Foi a primeira reunião do grupo de trabalho criado esta semana para discutir a reforma do sistema previdenciário. Além de integrantes do governo, participaram representantes de centrais sindicais como a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores e a Central dos Sindicatos Brasileiros. No encontro, foi apresentado um panorama da Previdência Social atualmente. Nós estamos vivendo mais porque estamos vivendo melhor, mas isso traz desafios para a Previdência Social, porque nós teremos cada vez menos trabalhadores na ativa para sustentar os benefícios da Previdência Social, o que é o desejo de todos nós. Além disso, foram abertos todos os números da Previdência Social para as centrais sindicais, com muita transparência, qual é toda a arrecadação que a Previdência tem, quais são as desonerações, quais são as despesas, qual é o déficit, onde ele está concentrado, para que as centrais conheçam a realidade fiscal da Previdência Social. Esse grupo de trabalho foi criado na última segunda-feira por determinação do presidente interino Michel Temer, com o objetivo de apresentar, num prazo de 30 dias, uma proposta de reforma da Previdência Social. Na reunião de hoje, ficou acertado que as centrais sindicais vão levar para debate, já na próxima semana, ideias para a reforma. O governo, então, analisa essas propostas e, no dia 3 de junho, devolve o tema para a discussão no grupo de trabalho. Nós vamos, em seguida, até o dia 25, apresentar essa proposta mais objetiva, com o assessoramento do Diese, para o governo. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que todos os detalhes estão sendo analisados. E a ideia é que seja possível construir, dentro do prazo definido, consenso sobre o tema com os representantes dos trabalhadores. Segundo Padilha, o governo trabalha para alcançar a sustentabilidade do sistema, o que interessa a toda a sociedade. O governo sabe onde quer chegar. A sociedade, através dos seus representantes dos trabalhadores, veio ao governo e disse, olha, nós também queremos chegar em determinado ponto. Então, vamos estabelecer um espaço de tempo em que poderemos cotejar estes princípios no rumo da sustentabilidade. Porque a quem interessa a sustentabilidade? É ao governo? Não, interessa é a sociedade. É o usuário do sistema, é o aposentado. Então, nós precisamos ter sensibilidade e competência para fazer com que isso seja atendido.